Oi meninas, tudo bem? Também meninos, se porventura tiver algum menino me assistindo, assim ó, vim rapidinho aqui agora pra gravar pra vocês algumas coisas que eu comprei hoje, tá? Nós acabamos de chegar do shopping, então não reparem assim no meu estado, mas é que antes de guardar as coisas, eu queria mostrar em vídeo porque vocês sempre pedem, né? Pra mostrar as coisinhas que eu comprei ou que eu ganhei pro Théo. Então vou mostrar pra vocês rapidinho as coisas que nós compramos e ganhamos hoje também, tá? Antes de mostrar as coisas do bebê, eu queria mostrar pra vocês algumas, quatro roupas, é, acho que são quatro, roupas que eu comprei pra mim. Assim, gente, eu tenho usado esse vestido que vocês estão vendo agora direto, sabe? Esse é o vestido que eu usei no chá de revelação. E assim, é, era o único vestido pra gravidez que eu havia comprado até então. Os outros vestidos que eu tenho, nenhum fica legal, sabe? O corte, assim, do elástico, assim, fica no meio da barriga, aí não fica legal. Ficaram horríveis todos os vestidos que eu tinha antes da gravidez. Não tô conseguindo usar. Então, assim, ó, nas últimas semanas eu percebi que tem ficado difícil usar as roupas que eu tinha antes, sabe? Então, assim, eu tô direto com esse vestido, com aquela bermuda jeans que tem o elástico, assim, na barriga, que é muito bom também pra usar, sabe? Algumas blusinhas eu consigo usar ainda, camisas e tal. Mas, assim, ó, acaba que eu tô sempre com as mesmas roupas, sabe? Ou com legging, sabe? Então, assim, tá ficando bem restrito, assim, as opções de roupas pra eu usar. Então, eu precisava comprar algumas coisas agora pro verão, assim. Então, eu comprei, é, acho que são três vestidos e uma batinha. Então, eu vou mostrar pra vocês. Por coincidência, acabou que o tom das roupas são bem parecidos, sabe? Então, são todos em azul. Mas foram essas que ficaram mais legais. Eu provei várias roupas. E essas que ficaram mais legais, então, eu vou mostrar pra vocês. Essas aqui, eu comprei na Renner, tá? Então, estão com a etiqueta ainda e eu consigo falar pra vocês quanto eu paguei. Então, olha só. Essa aqui é uma batinha. Ela tem manga comprida, mas é bem levezinha, assim, sabe? E com essa história, né, do mosquito lá, do vírus, zika, melhor que seja a manga longa mesmo, né? Fico no ar-condicionado e tá tudo certo, se for preciso. Tá? Então, essa aqui é uma batinha. É da Marfino, tamanho G. E eu paguei R$99,90. Não é tão baratinha assim, né? Mas ficou bem legal. Ficou bem legal, assim, com a barriga também. O que mais? Mais um vestido. Ah, primeiro vestido que eu vou mostrar pra vocês. Olha, ele fica acima do joelho, assim. Eu não gostei tanto, assim, da estampa, sabe? Gostei, mas mais ou menos, assim. Mas o modelo dele ficou bem legal no corpo, sabe? Aqui embaixo tem esse babadinho. Ficou bem bonito mesmo, assim. Encaixou perfeito no corpo, eu achei. Atrás ele tem esse detalhe aqui, tá? E ele é bem, bem fresquinho também. Então, assim, juntando tudo isso, eu achei que ficou ótimo. Gostei bastante. Ele foi um pouquinho mais. Foi R$129,00. É tamanho G. E é da... Cadê a marca? É dessa marca aqui, ó. A Collection. Não sei como é que fala. Mas, enfim. É essa aqui. Tá? Também lá da Renner. Então, esse foi um vestido. Mais um vestidinho lá da Renner foi esse aqui. Ele também é o mais curtinho, assim, que eu comprei de todos, tá? Assim, não é tão curto também, mas é o mais curtinho. Acho que não dá pra usar pra trabalhar, assim. Mas pra sair agora pro verão, assim, né? Olha. Dá pra ver o modelinho? E eu gostei do tecido dele. Que ele estica, sabe? Então, na barriga ficou bem confortável também. Esse é da Blue Shield. Esse é um GG, tá? O G ficou mais curtinho e mais ajustado. Então, eu preferi pegar o GG também por causa disso. E o preço foi R$89,90. Tá? Então, mais um vestido. E tenho mais um vestido pra mostrar, que é esse aqui. Esse é uma malha, assim, mais simples mesmo, tá? Mas, olha, é da Marfino também, tamanho G. Assim, mais simples. Não que seja mais simples, mas é uma malha mesmo, sabe? Os outros, os tecidos são diferentes, assim. Então, esse é uma malha. Ele é inteiro, mas ficou bem legal. Ficou mais... O comprimento ficou mais perto do joelho, assim. Então, dá pra usar pra trabalhar também e tal. E assim, ó. Esse aqui eu acho que vai ficar legal usar com um cintinho, sabe? Pra deixar a barriga mais marcadinha. E ele é de manguinha também, que eu gosto com manguinha. Tá? Então, foram esses... Esse vestido foi R$79,90. Então, todos esses foram lá na Heller. Já que eu tô mostrando coisas que eu comprei pra mim, vou mostrar mais duas coisas. Gente, eu aproveitei e comprei duas sapatilhas. Essas duas sapatilhas foram na... Na Estúdio Z. E deixa eu só explicar por que que eu precisava comprar as sapatilhas. Eu havia comprado duas sapatilhas há um tempo atrás. E assim, eu tô usando elas direto também. Porque vocês sabem que eu estou usando meia elástica. Né? Então, assim... Eu tenho que usar meia elástica por causa da circulação e tal. E já notei umas varizes, assim, na minha perna. Então, não posso ficar sem, sabe? Então, todo dia que eu posso usar, que eu consigo, assim... Tenho feito o possível pra colocar todos os dias. Tenho usado quase todos os dias. E aí, com a meia, eu não achei a meia sem ponteira. E aí, eu não consigo... A minha é fechada, né? No pé. E aí, não consigo usar sandália. E acabo usando só sapatilha. Então, por isso que... Eu comprei duas sapatilhas também. Porque eu tô usando duas direto, assim... Uma delas até tá estragando já. Então, assim, ó. Essa aqui... É dessa marca aqui. Liberte foi... Ai, não sei o preço. Mas acho que foi 59. Acho que uma era 59 e a outra 69. Alguma coisa assim. E é assim, ó. Essa é... Pretinha, assim, com cremezinho. Achei bem bonitinha, né? Dá pra usar com qualquer roupa. Combina com tudo. Então, essa é uma delas. E é bem confortável, assim. Eu provei. E ficou bem confortável no pé. E a outra que eu comprei... Acho que é dessa mesma marca também. Deixa eu ver. É, também é dessa marca Liberte. Só caixinha diferente. Mais clarinha, begezinha. Assim também com essa fivela na frente. Tá? Então, essas duas sapatilhas eu também comprei, né? Em razão aí da gravidez. Da gravidez, do fato de eu ter que usar a meia elástica agora. Voltando pra Renner. A minha mãe estava comigo. E aí... Ela comprou mais algumas coisinhas pro netinho. Vamos lá, então, para as coisas do Theo. Deixa eu tirar tudo aqui. Tá. Então, assim, ó. A vovó comprou três... Três conjuntos de meinhas. Tá? Então, olha só. Deixa eu mostrar. Essa aqui, um kitzinho com dois pares. Deixa eu ver o tamanho. Não é bem pra recém-nascido. Cadê o tamanho? Tamanho 19 a 22. Eu não sei certo ainda em qual fase que usa, tá? Mas, ó. São duas meinhas assim. É do... É... Doc. Turma do Doc. Não sei. Tá? Tá vendo? Duas meinhas assim. Também... Ah, essas duas aqui foram R$13,90 na Renner. Essa aqui é um trio, tá? São três meinhas. Uma cinza, uma azul marinho e essa listradinha azulzinha assim. E são bem lindinhas também. Tem uns bichinhos aqui na frente. É dessa marca Teddy Boom. Eu nunca tinha ido olhar as roupinhas de neném, as coisinhas das marcas que tem na Renner, né? E nós achamos bem legal. Parece ser de boa qualidade mesmo, assim. Então, essa Teddy Boom, tamanho 6 a 12 meses. Aqui atrás falava de 0 a 12. É, tinha uma outra etiqueta que falava de 0 a 12, mas que fala 6 a 12 meses. Então, também pro bebê já é um pouquinho maior. Essas três foram R$22,90. E essas três também da Teddy Boom, tá? Elas são mais grossinhas. Olha, dá pra usar, tipo, só a meinha no pé, sabe? Sem sapatinho, assim. Porque eu acho que pro bebê é mais confortável, né? Do que no dia a dia acaba usando só a meinha, assim. Isso é o que eu vejo falar e vejo dos outros bebês, assim, que no dia a dia acaba ficando só com meinha mesmo. Então, olha, elas são bem lindinhas. Tem essa aqui, listradinha com cinza, uma branquinha e uma toda cinza. Achei bem fofinha. Então, essas três foram R$19,90. Também aqui fala de 6 a 12 meses. Mais uma coisinha lá da Renner, que a vovó comprou. Foi esse kit com dois bodezinhos. Então, tem esse aqui do gatinho. E atrás, tem mais um que é todo azulzinho, né? Também é dessa marca, Teddy Boom. E é de zero a três meses, os dois. Deixa eu ver. Zero a três meses. E parece bem bom, assim, um tecido bem gostoso mesmo. Nós não conhecíamos. Conhecemos hoje. Tá? Então, esses dois bodes foi R$39,90 dos dois. E aí, compramos também essas duas calças. Olha só o tamanho disso. Olha. É muito fofo, né? Então, assim, ó. Aqui fala... R$39,90 também foi o preço dessas duas. É da Teddy Boom também. De zero a três meses. Então, são duas calcinhas, assim, pra usar com os bodezinhos, né? E o que é legal dessas calças... Não sei se você que é mamãe de primeira viagem aí já viu isso. Mas eu não conhecia. Pra mim foi novidade depois que eu comecei a comprar essas roupinhas. Olha, ela é uma calça, né? Mas aí, você pode virar aqui e fechar, sabe? Então, enquanto serve ainda, se você quiser deixar o pezinho fechadinho, fica assim. E aí, depois que a calça vai escapando, que o bebê vai crescendo, você vira de volta. E aí, fica uma calça. Não perde tão rápido, né? Não perde tão rápido as roupinhas. Então, essas duas calças são assim. Olha que fofo atrás. Tem espaço pra fralda. Olha. Tá bem lindas, então. Falei o preço dessa já, né? Acho que sim. R$39,90. Dessa marca também, Ted Boom. Então, lá na Renner foram essas as comprinhas. Deixa eu colocar aqui no chão. O que mais? Ah, daí lá na van... Fui lá com a minha mãe, mas foi o João que comprou essas aqui. Eu escolhi o João que pagou. Então, assim, ó. Comprei mais quatro pijaminhas. Desses pagãozinho ou mijãozinho. Não sei como você chama, tá? Mas, então, ó. Vem o pijaminha. É pra usar por baixo. Ou mesmo só o pijaminha também. Mas vem a calça e uma blusinha em todos eles, tá? Então, comprei assim, ó. Todos esses aqui que eu vou mostrar também são dessa Yoyo Baby. Esse aqui é tamanho P. Todos foram R$14,99, tá? Então, comprei esse P. Aí, mais um azul. Tamanho M, igual. Comprei mais um branquinho. Eu tinha um branquinho e tem os outros coloridos já. Mas isso aqui também falam que usa bastante, né? Então, nunca é demais. Compramos mais alguns. Esse aqui, tamanho M também. Tamanho M branquinho. E comprei mais um coloridinho. Esse aqui já tamanho G, tá? A blusinha. E a calça também aqui. Então, esses aqui são lá da Havan. E por último, mais uma coisinha que eu quero mostrar pra vocês. São duas roupinhas lá da Hug Baby. Vocês sabem que eu fiz um vídeo, postei essa semana. Mostrando as bolsas e a mala de maternidade que eu comprei na Hug Baby. Falei, né? Dessa marca que eu conheci agora há pouco tempo também. Depois que nós começamos a comprar o enxoval, as coisinhas pro Théo. Então, a Hug Baby é uma marca... É de Chapecó mesmo. E nós compramos lá no shopping as bolsas e a mala e mostrei pra vocês, né? E aí o pessoal da Hug Baby viu o vídeo, eles gostaram bastante. E aí a Jusimara, da Hug, entrou em contato comigo e disse que havia gostado muito do vídeo. E que gostaria de nos presentear com duas roupas. Com duas roupinhas da Hug Baby. Então, muito obrigada a Hug Baby. Nesse vídeo eu quero agradecer vocês. A todo mundo da Hug Baby, muito obrigada. Em especial a você, Jusimara. Você que entrou em contato comigo, então muito obrigada. Que bom que você gostou do vídeo. Eu estou amando as coisas da Hug Baby. Já tinha algumas roupinhas aqui. Também as bolsas e a mala. E assim, como eu falei pra vocês, né? Não estava assim fazendo propaganda, mas eu gosto de ver outros vídeos, as outras meninas falando novidades, marcas novas, coisas de qualidade. Que tenham coisas diferentes, sabe? Então assim, por isso que eu quis compartilhar com vocês. E vou compartilhar agora também essas duas roupinhas que eu ganhei da Hug Baby. Porque acho que vocês também vão gostar de saber e conhecer, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada a Hug Baby, na pessoa da Jusimara. Eu agradeço muito vocês. E agora eu vou mostrar, então, o presente que o Theo ganhou da Hug Baby. Eu fui lá buscar hoje. Então assim, ó. Eu peguei mais um pijaminha desse. Eu já tinha um com essa estampa. Mas é outro tamanho. E aí eu peguei um G também pra usar dos 6 aos 9 meses. Gente, vocês não tem noção do tecido que é, sabe? É muito gostoso. É, olha só. Aqui fala assim. Tem algodão e elastano. E olha, aqui não tem etiqueta. Então pra não incomodar o bebê. Tá vendo? É lisinho aqui. É muito vacio. É uma delícia. Então eu peguei mais um dessa estampa dos cavalinhos. Tá vendo? Então esse é um tamanho G. Ai gente, vai ficar uma fofura, né? Olha, ele é com um botãozinho aqui até embaixo e tal. Então eu peguei esse aqui. E mais um que eu escolhi lá, que foi presente da Hug, foi esse conjuntinho. Veio o bodezinho. Dessa estampa eu ainda não tinha o conjuntinho. Tinha um só com essa estampa do ursinho, mas é diferente o modelo. Então assim ó, esse bode eu peguei um tamanho P, não tinha nenhum tamanho P da Hug. Então P de 1 a 3 meses. Então é o bode com o ursinho. E aí o conjuntinho tem essa calça aqui. Olha só o tamanho disso. Gente, é muito macio, é muito gostoso. E essa calça também ó, tem aquilo que eu falei pra vocês. Ela é aberta, mas aí enquanto couber ainda com o pezinho fechado, você pode deixar assim. Olha. Ó, sabe? Fica fechadinho assim. E aí conforme o bebê for crescendo, né? For espichando. Aí você pode abrir pra usar a calça mais um tempinho. Tá? Então esse aqui é conjuntinho. Esses dois aqui. E esse macacãozinho, esse pijaminha. Então da Hug Baby, esses dois foram presentes, tá? Mais uma vez, muito obrigada Hug Baby. Nós amamos, eu... Bom, já falei várias vezes, né? Eu amo as coisas da Hug Baby. Imagino que o Theo vai ficar uma fofura com essas coisas fofas e deliciosas. E é muito confortável mesmo. Gente, então é isso. As comprinhas pro Theo, presentes pro Theo. E as coisas que eu comprei pra mim hoje também são essas. Eu espero que vocês tenham gostado de saber, né? Quais são as últimas aquisições. Eu tenho umas outras coisas que eu não mostrei ainda, sabe? Mas acaba que eu fui guardando e acabei não mostrando, mas... Mas em outro vídeo eu mostro, quem sabe, todas as coisinhas. Enfim, se vocês quiserem saber quais são essas outras coisas. E logo, logo também nós faremos um vídeo dando mais uma parcial do quartinho, tá? Tem algumas coisinhas novas aqui no quartinho. Ainda não está pronto. Não tem a cortina ainda. O bercinho não está ajeitadinho. Até chegou mais um presente da vovó. Essa vovó está enchendo o Theo de coisas, né? Vocês já perceberam que eu falo bastante disso. Mas ontem chegou o enxovalzinho roupinha de cama, sabe? Pro bercinho. E aí, mas está tudo fechado, né? Porque não adianta colocar no bercinho agora. Só vai ficar pegando pó. Então, depois que nós arrumar bem bonitinho essas coisas, aí eu mostro mais pra vocês dessas outras comprinhas, tá? Mas logo, logo eu devo fazer mais um videozinho do quarto pra mostrar o que tem de novo por enquanto. E aí, janeiro, fevereiro, quando tiver tudo organizadinho pra chegada do Theo, aí a gente faz aquele tour pelo quartinho, né? Pra mostrar tudo com detalhes pra vocês. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Dê o seu joinha se você gostou. Um beijo e até o próximo vídeo. E o João... E convidem as amigas e os amigos e todo mundo pra participar, pra também fazer parte do canal, né? Pra se inscrever no canal. É, indique pra uma amiga. Muita gente, indique pra uma amiga. Ajuda a Dani, ajuda a Dani. Ajuda o papai e a mamãe. E aí nós podemos gravar mais sempre pra vocês, né? Tchau!